Oiê, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Eu coloquei o outro tripézinho aqui em cima da mesa, mas esse tripé tá muito alto. Eu não consigo deixar ele mais baixo, é o máximo que ele consegue ficar mais baixo. Então, não tá dando muito certo aqui as coisas. Preciso comprar uma caixinha pra colocar outro tripé aqui em cima da mesa, porque essa outra caixinha que eu coloquei aqui, ela acaba caindo, sabe? Tá bem complicado pra gravar nessa mesa aqui. Bom, o que eu vim falar hoje pra vocês foi desta máscara aqui da Nivea, que eu comprei lá no Continente. Eu achei que eram duas máscarazinhas só, mas na verdade eram quatro máscaras. Eu paguei 2,49 euros por quatro máscaras. Já apliquei uma muito boa, de Q10 com creatina. A Nivea garante ali no site dela que essa substância Q10 que tem nessa máscara aqui é 100% semelhante à molécula que tem na nossa pele. Então, é uma máscara aí que realmente visa trazer um benefício pra peles maduras, que já tem linhas de expressão. Realmente, sim, ela é bem consistente. Apliquei já ela e achei que ela realmente deu uma boa hidratada na pele. Eu saí do banho e apliquei, logo que eu saí do banho, esse DNA que eu já mostrei pra vocês aqui, que eu comprei esse serum aqui. Passei o serum, mas se você for aplicar a máscara no Brasil, tem essa máscara também que eu já vi, tá, gente? Gente, só procurar no Brasil que vocês vão encontrar essa máscara Q10 aqui que eu tô usando da Nivea hoje. Bom, a consistência dela é bem cremosa, um creme bem espesso, né? Você abrindo assim o saquinho, você já vai ver que é um creme bem espesso que tem aqui essa máscara. Como eu disse, tem duas formas de você aplicar. Você pode tomar banho, não aplicar nada no rosto e já aplicar essa máscara aqui, deixar por 20 a 30 minutos, ela vai perder essa consistência branca dela e virar um tipo de um olhinho. Você pode fazer uma massagem e deixar no rosto, principalmente se você for fazer à noite, você pode tirar o excesso, fazer assim uma massagem e deixar no rosto. Ou você pode também aplicar durante o dia, como eu vou fazer agora. Fiz a aplicação, então, antes desse sérum aqui na pele e vou aplicar por cima desse sérum a máscara. Deixo agir por 20, 30 minutinhos e vou retirar totalmente o excesso. Antes de tirar o excesso, eu posso manipular, fazer uma massagem também e depois tirar o excesso. É o que eu vou fazer porque eu não vou dormir agora, agora é durante o dia. Então, eu vou retirar totalmente a máscara do rosto. Então, olha, eu abri aqui, vocês vejam que ela é bem consistente. Olha, é um creme que não cai, tá vendo? É um creme bem consistente. Eu vou aplicar olhando aqui mesmo na câmera, porque essa máscara mesmo que não tem o que errar, né? É só aplicar, não aplicar dentro do olho. Se bem que, gente, do jeito que eu ando, né? Fazendo coisa errada aqui, que é mais que ainda aplique a máscara dentro do olho aqui. Você vai aplicando no rosto todo, lembrando que meu rosto, então, tá limpo. Acabei de sair do banho, passei aquele outro serum. E agora eu vou aplicar, então, a máscara, tá? Melhor eu pegar o espelho, gente, porque tô sem óculos, já viu, né? Capaz que ainda aplique realmente no cima do olho. Peraí, eu vou aplicar e já volto a conversar com vocês. Mas já apliquei quase no cabelo, tá vendo? Ela enxerga direito, né? Quem não viu meu vídeo de ontem, olha, que eu mostrei, que eu falei por que que eu tenho esse ladinho aqui mais inchado que o outro, vou deixar o link aqui pra vocês assistirem e entenderem por que que meu rosto, o meu olho é um lado mais inchadinho do que o outro, tá? E se quiser, pode aplicar na região do pescoço também, tá, gente? Mas não vou aplicar não, porque hoje eu tô aplicando só pra mostrar pra vocês e o resultado, né, da aplicação. Depois, outro dia, eu aplico no pescoço também, que agora eu tô com o cabelo solto também, eu vou aplicar aqui no pescoço, vai fazer uma lambuzeira, né? Vai escrever aqui a quantidade que ela tem, dá tranquilamente pra você aplicar no pescoço também, tá? No meu olho eu não vou aplicar em cima do olho, porque eu gosto de aplicar aquele produto que eu tenho das olheiras lá da... O que pronuncia é de ordinary, né? Fala, fala, não sei falar inglês direito, gente. De ordinary, the ordinary, the ordinary. Deixa no comentário aqui se você sabe pronunciar isso direito, que eu não sei falar o bendito do nome da... do produto. Bom, gente, olha, apliquei, você vê que é simples, é um creme, né? Só você passar aqui em toda a região do rosto e aguardar agora 20 minutinhos, tá? Eu vou descansar ali na cama agora, colocar uma musiquinha pra relaxar, passar os 20 minutinhos, vou retirar e venho com a pele limpa aqui pra mostrar pra vocês aí como que ficou, tá legal? Bom, então bora lá que eu vou dar uma descansadinha, depois eu volto aqui pra finalizar o vídeo com vocês. Olha, gente, depois de 30 minutos, ó, ela começa a perder aquela consistência da máscara, né? E começa a ter esse brilho aqui mais oleoso. Nessa hora aqui você pode, então, executar uma massagenzinha, né? Massagenzinha que você souber fazer, mesmo que seja só de deslizamento, assim, já ajuda na penetração maior aí dos ativos, né? Olha, no final das contas, acabei trazendo aqui um pouquinho pro pescoço. Vou aproveitar um pouquinho também aqui dessa... desse restinho aqui. Pode ser só manobra de deslizamento mesmo, já ajuda, tá, gente? Então, você ajuda a penetrar mais os ativos aqui e ter aí uma penetração maior, tá? Pode passar na boca, né, se quiser, ó. Prendi meu cabelo, começou a grudar o cabelo aqui na máscara, na frente aqui, tava fazendo uma lambança aqui. Bom, gente, agora eu vou tirar o excesso aqui, tá? E venho falar um tchauzinho pra vocês. Bom, gente, tirei todinha a máscara, olha, é altamente hidratante essa máscara aqui. No site da Avisa... Da Avisa... No site da Nivea, eles falam que é pra qualquer tipo de pele, mas eu não indico isso aqui pra pele oleosa, tá? Essa aqui é realmente pra pele aí envelhecida, pra pele que já perdeu ali os nutrientes mesmo, a pele aí mais madura. Porque a pele mais madura acaba ficando mais fininha e acaba tendo um ressecamento aí maior do que a pele mais jovem. Então, eu não indico essa máscara aqui pra quem tem a pele oleosa, porque realmente ela tem aí uma oleosidadezinha um pouquinho maior do que as outras máscaras. Não que ela fique com a tese, né, com a pele gordurosa, ela não fica, ó. Eu tirei, até agora, se eu fosse sair, eu só aplicaria um filtro solar por cima. Ou então, por exemplo, se a pessoa vai sair, ela pode até tirar o excesso com água também. Tira o excesso primeiro com algodão e depois passa uma água no rosto e finaliza com filtro solar. Mas, no meu caso, como eu não vou sair, não vou passar mais nada aqui. Daqui a pouquinho eu passo só um filtro solar, porque mesmo dentro de casa, como eu tô ainda com o hematoma aqui, que ainda tá se recuperando, vou passar meu filtrozinho solar mesmo pra ficar aqui dentro de casa. Mas não precisaria realmente passar mais nada aqui na pele, porque a pele ficou bem hidratada mesmo. É uma máscara boa. Sim, vou comprar novamente, porque como a minha pele é uma pele que tá aí com bastante falta de vitamina, né, bem envelhecidinha, tadinha, aí eu vou comprar novamente essa máscara. Mas vou fazer outras aqui com vocês também, inclusive vou fazer a máscara de argila, que a Marisa Gonçalves tá esperando que eu aplique a máscara de argila. É que realmente eu não encontrei gase aqui em Portugal, que seja a gase que eu uso pra fazer essas máscaras, que tem que ser aquela gase bem quadriculada. As gase daqui, além de serem pequenininhas, elas são bem fechadinhas. Então essas gase não adianta pra fazer essas máscaras, tanto de argila quanto uma outra máscara que eu vou fazer aqui pra vocês também. Eu não comprei ainda. Aí mês que vem eu vou comprar, vou mostrar pra vocês, que é uma máscara também que você encontra fácilzinho aí, na cidade onde você mora no Brasil. E é uma máscara que a gente usa muito em cabine estética pra fazer com tratamentos aí de hidratações e nutrições da pele. Mas isso é pra um outro vídeo aí. Bom, o vídeo de hoje era esse, era só pra falar mesmo aí pra Marisa Gonçalves, que eu não esqueci da máscara de argila. Tô procurando uma gase pra fazer. Ou se eu não achar, talvez eu tenha que fazer ela mesmo sem a gase. E vou dar um jeito de aplicar aqui, mas não esqueci não, viu Marisa? E também pra mostrar pra vocês aí, então, a minha máscara Q10 da Nivea, que eu realmente gostei. Ela dá uma excelente hidratada no rosto, mas quem tem pele oleosa não indica essa máscara aqui não, tá legal? Bom, gente, eu deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês amanhã em mais vídeos, com mais bate-papos. Quem sabe dar uma voltinha aqui mesmo por perto. Ou então aí mais produtinhos de aplicação aqui no rosto, tá legal? Gente, um beijão. Fiquem com Deus. Até amanhã.